Fala meus parças, dois anos de canal do Boleiro e muitas coisas mudaram nesses dois anos. Mas outras não né, porque a louça eu tenho que estar falando toda hora pra tu lavar. Tu vai terminar o vídeo e vai já lavar a louça. Meu Deus do céu, não posso nem fazer o vídeo aqui pra rapaziada. Dá pra ver que tu não jogou em lugar nenhum né, que é chegar e entrosar na resenha. É bem coisa de juvenil, chegar e entrosar na resenha assim. O dia que tu for 10 de faixa, que teu nome aparecer no telão do estádio, aí tu pode falar comigo desse jeito. Não é fácil meus parças, a nega velha não jogou em lugar nenhum e quer entrosar na resenha todo dia papai. Mas eu até peço desculpa pra vocês, mas eu não posso fazer nada né. Ela bagunça o meu coração. Então rapaziada, há dois anos atrás nascia o personagem O Boleiro. Tudo começou numa brincadeira, numa pelada entre amigos. Tinha uns caras lá que não jogaram em lugar nenhum e estavam metendo umas passadas. Aí eu cheguei em casa e pensei, pô vou fazer um vídeo pra dar uma zoada naqueles caras. Aí eu fiz um vídeo e postei no meu Facebook pessoal. Depois criei a página no Face do Boleiro e criei o canal no Youtube. E graças ao bom Deus a brincadeira ficou séria. Hoje o Boleiro se tornou o meu trabalho, é o meu sustento. Hoje eu já consigo comprar um Gatorade pra nega velha dar uma esperada pra ela acalmar o coração né. E claro que eu tenho que agradecer primeiramente a Deus e também agradecer muito a vocês que acreditam no Boleiro, que estão sempre compartilhando as resenhas, os inscritos, a galera nova que está chegando. Muito obrigado, vocês honram o dom da passada. Ô Boleiro, o que mudou na sua vida nesses dois anos de canal? Mudou muita coisa meus parças né, em vários sentidos. A parte boa, a parte legal né, as viagens. Eu conheci muito lugar que de repente antes eu não ia ter oportunidade de conhecer né. Tem uma galera que eu assisto no Youtube, que eu assisto na TV, que eu sou fã, que hoje os caras são meus amigos. Eu saio na rua, a galera pede foto, pede vídeo, eu recebo mensagens. Ô Boleiro, eu sou seu fã, você é uma inspiração pra mim. Eu ganho presentes, eu participo de eventos né, participei da Supercopa Desimpedidos, participei de uma ação do Sport TV, sou influenciador na Copa, conheci um monte de gente bacana. E esse carinho do público, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague esse carinho de vocês né. Essa é a parte boa. E tem a parte séria também, que é a parte do profissionalismo, a parte do respeito com o público, a parte da responsabilidade, que é uma coisa muito importante. A partir do momento que você passa a ser conhecido, a responsabilidade aumenta. E não precisa ter milhões de seguidores. Se você tem um canal que tem 10 inscritos, você já se torna referência pra aquelas 10 pessoas. E hoje, qualquer palavrinha mal colocada, já basta pras pessoas te detonarem. E eu me preocupo muito com essa parte da responsabilidade de entregar um conteúdo bacana, do respeito com o público né. Eu não uso palavrão, eu não uso nada apelativo, tento fazer um humor saudável né. Porque hoje, a maior parte do público é as crianças né, meus pais. Passa, a criançada hoje tá toda na internet né. Então a gente tem que ter essa preocupação. Porque muitas crianças, às vezes, não tem os pais tão presentes né. E tem aqueles pais que não tem muita paciência. A criança tá chorando, aí o pai dá um tablet, dá um celular pra criança parar de chorar. E a criança fica o dia todo na internet assistindo o YouTube. E a criançada acaba tendo a gente como um espelho, como uma referência. Quem me segue no Instagram sabe que às vezes eu faço uns stories trocando uma ideia, falando um pouco mais sério, meus pais, Passa. Claro que a proposta do canal do boleiro é a resenha, é o migué, é meter a passada, é retratar os boleiros que não deram certo, que não jogaram em lugar nenhum né. Mas eu como influenciador, tenho que ter essa preocupação de levar uma mensagem positiva pra criançada. Porque a gente sabe como é que tá a internet, tem muita gente maldosa na internet né, tem muita coisa errada. Então, além de levar um conteúdo com diversão, com resenha, eu também me preocupo em deixar uma mensagem positiva, mostrar o caminho do bem, mostrar o caminho certo pra criançada, honrar a passada no futuro né meus pais, Passa. O boleiro, como que você lida com as críticas? Ah papai, crítica nunca foi problema né. Sempre joguei em estádio lotado né, sempre joguei com a camisa 10, a camisa 10 nunca pesou né. Então, sempre driblei a crítica, sempre dei elástico né, sempre meti o gol né, sempre honrei o dom da passada né. É claro que ninguém gosta de ser criticado né meus pais, tem a crítica construtiva, que a gente tem que pegar pra melhorar. E tem a crítica ofensiva né, que infelizmente é o que mais tem a crítica ofensiva né meus pais. Mas isso a gente não pode dar bola né, tem muita gente que desiste do sonho, porque fica assim, meu Deus, o que é que ele vai falar, o que é que ele vai pensar. Tem que pensar em você, tem que pensar na sua felicidade meus pais, entendeu? Não dá bola pro outro. Infelizmente hoje o mundo tá assim né, parece que é pecado alguém fazer sucesso, é pecado alguém se dar bem. As pessoas se incomodam, porque a outra pessoa tá se dando bem. Ao invés de a pessoa baixar a cabeça, trabalhar pra melhorar, não. Ela prefere ir lá, criticar, tentar derrubar o outro. Ninguém vai crescer na vida assim meus pais pais. A criançada me manda mensagem, pô boleiro, me dá algum conselho aí pra honrar a passada. Meus pais pais, é trabalhar com humildade, é sempre ter fé em Deus né meus pais pais. A gente não pode esquecer nunca de Deus né papai. Mas é trabalhar com humildade, respeitar o próximo, nunca puxar o tapete do outro e nunca julgar as pessoas. Hoje na internet as pessoas julgam tudo. A pessoa viu uma foto, viu um vídeo e não gostou. Ela já te julga por aquele vídeo, já te julga por aquela foto. Numa foto, num vídeo a pessoa define o teu caráter, entendeu? Então hoje tá assim, as pessoas não procuram conhecer a pessoa, não procuram entender a proposta do vídeo, não procuram entender a proposta da postagem. Simplesmente não gostou, vai lá e comenta, ah lixo, ah essa pessoa não presta. Hoje tá assim. Mas a gente não pode dar bola meus pais pais, a gente tem que seguir o nosso coração, tem que acreditar no que a gente quer, acreditar no nosso sonho. E com humildade, honestidade meus pais pais, vocês vão realizar tudo o que vocês querem na vida de vocês. Crítica sempre vai ter né papai, mas só é criticado quem é o rodão da passada. O boleiro, e o que você aprendeu nesses dois anos? Eu aprendi muita coisa meus pais. Eu aprendi a respeitar mais o trabalho das pessoas, porque é muito fácil a gente ver uma pessoa errando, ir lá e criticar né? A gente não sabe o que aquela pessoa passou pra estar ali né? Então eu aprendi a entender a proposta de trabalho das pessoas antes de sair criticando ou comentando. Eu aprendi uma coisa muito valiosa, que é não desistir do sonho meus pais. Vocês que estão me assistindo, cada um de vocês pode realizar o seu sonho. Basta você querer. O boleiro, e planos pro futuro? Ah papai, eu tenho planos de voltar a ter o meu nome no BID né? Voltar a respirar o ar da Europa, voltar a carimbar o meu passaporte né? Ouvir o hino da Champions. Acho que esses são os meus planos pro futuro né meus pais. Vai ter novidade nova no canal sim meus pais. A gente já tá preparando uns quadros novos aí pra postar no meio da semana né? O vídeo de sábado vai manter, todo sábado vai ter aquela resenha, vai ter aquela historinha né? Também tem o show do boleiro né meus pais. Muita gente não sabe, mas tem o show do boleiro. Quem quiser contratar, levar o boleiro pra sua cidade aí. Esse aqui é o número ó papai. Eu gosto muito de estar no palco, gosto muito de estar perto do público né? Pra fazer aquela resenha, pra passar um pouco da minha experiência né? Olhar no olho do Juvena né? Ensinar ele a correr certo né papai. Então é isso meus pais. Espero que tenham gostado do vídeo né? Hoje eu falei um pouco mais sério. Acho que foi a primeira vez que eu falei sério aqui no canal né? Que nesses dois anos aí eu quis mostrar o outro lado do negócio também né meus pais. Tem o lado sério também né papai? Mas fiquem tranquilos que a resenha jamais vai cair. O nosso propósito é honrar a passada, é cartar papai, é driblar nega véia, é respirar o ar da Europa. E um 10 e faixa papai. O capitão tem a hora da zoeira, tem a hora de falar sério, tem a hora de puxar a orelha do Juvena né papai? E um 10 e faixa tem que saber a hora certa de puxar a oração. Tamo junto meus pais, que Deus abençoe todos vocês e todas as suas famílias. E seguimos honrando o dom da passada. É nóis papai. É nóis papai.